Olá, tudo bem? Bom, mais um vídeo para o canal. A gente vai fazer uma procura de pedra preciosa, aqui uma peneirinha bem pequena. Esse aqui é o segundo vídeo que a gente está fazendo aqui. Nada de destruição, é uma agulha assim bem artesanal mesmo, sem picareta, nem bichada, nem nada. É na mão o negócio, tá? Então tá, vamos virar a câmera e vamos começar então, né? Vamos começar a meter aqui, deixa eu ver uma coisa. Pronto, já choveu agora há pouco, tá tudo molhado aqui, como eu falei no outro vídeo, tá vendo? Preparei, pensei, eu vou fazer um vídeo aqui, daqui a pouco desabou a água e aí a gente vai continuar tirando umas areia daqui, ó, vem atrás dessas pedras, né? Diz que as coisas boas ficam atrás das pedras, né? Metal pesado, então com uma bataiazinha americana aqui, que a gente já pegou umas areinhas, a gente vai, vamos peneirar mais um pouco, ali vamos tirar mais daquela areia, né? Só vamos ver aqui, isso aqui era para ter sido feito no outro vídeo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. É que assim eu peguei por cima ali, né? Com certeza, o olho não vai aparecer, porque é muito difícil. Eu peguei por cima, né? Depois mais no fundo ali, daí a gente vai ver. Não tem nada não, vamos lá. Vamos botar a nossa peneira aqui, querida, e vamos lá. Vamos continuar tirando aqui, eu já estou vendo ali, ó. Aqui eu já tirei uma outra, viu? Uma outra pegada, e vamos meter aqui. Aqui eu já vou aproveitar que estou vendo essa e já vamos se agarrar. Depois a gente vai espalhar lá e vamos escrever na areia. E bota aqui. E tira a areia aqui. E bota ali. Tira essa pedregura. Tá, eu não estou virando a câmera, vocês já estão imaginando, né? Que eu fiz o movimento três vezes. Botando a areia aqui. Olha aí. Estou vendo uns cristal ali, ó. Tira. Tira, 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 tira. Vamos dar um jeito nela. Fica aí. Vamos virar aqui agora. Vamos ver se não apareceu um diamante, querido aí. Nós somos enjoados ainda, não é qualquer um. Nós queremos um poderoso. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. O que eu falei. Um cristal aqui, ó. Tira a mão disso aqui. Esse tava é milionário, né? Desse tamanho também, também, de um pito. Esse é o cristal. Eu vou botar aqui o balde mais perto, a gente só vai ficar jogando as boas. Olha aí, que bonito essa pedra amarela. Vamos botar aqui, deixa eu ver. Essa pedra tem um risquinho dentro. O cara, eu peguei um madeirinho aqui pra fazer essa história aqui, mas um bagulho podre. Olha aí, já quebrou. O nosso lápis aqui tá feio, pegado, deixa eu ver se eu achar uma coisa mais resistente. Vamos lá. Peraí quem vai lavar essa roupa aqui, cara. Tô ajoelhado no barro. É só ver quando chegar aí em casa, porretado. Olha aí que água tá bonita. Bonita mesmo, deixa eu ver. Tá, vamos nós. Aqui tem outra. Já tá verde aqui na água. Outra água. Os caras dizem que essas linhas fininhas, a água tá linha d'água, né? Vamos lá. Nosso negócio é... É aqui, o que é isso aqui? Engraçado, isso aqui é um canudinho? É um canudinho? Olha, ó. Deixa eu lavar. Olha aí. Peraí que é um canudinho. Acho que é turmalino isso aqui, hein? Olha, é. Florezado ali, ó. Cheio de ranhurinho. Engraçado, é uma galinha um boate. Cara, que calor. Vamos paliar esse negócio, hein? eu vou falar aqui o concedor questão é é dizer aí são cristão é esse aqui é a nossa se for um diamante aqui nem temos feito o tamanho dessa pedra não pode ser eu vou botar aqui igual e aí rapaz todo momento não vi essa pedra bonita aqui eu não sei o que parece que o cara segura no dedo para não consegue chegar direito eu vou botar aqui ó eu tinha botado umas pequenininha mas eu acho que é um e esse é um o cristal mesmo e é mas só como é que é né e todas essas coisas era impossível não tem um dessa aqui ó olha que pedra bonita bateu umas listrinhas interessante isso aqui e eu não gosto não pego e tá vamos aqui ó ok aqui sim tem uma bolinha aqui tinha uma coisa o que tem uma bolinha e eu vou ter que depois eu vou ter que trocar esse meu porrete aqui essa caneta tá muito grande olha só isso aqui que brilho tem isso aqui né o que eu perdi aqui no meio aqui ó as pedras de vidro e aí e aí e eu tinha um e me vai se ela melhor aquele olha o cristal de minha ancha a gente ajeita não não tem que conversar com o negócio o que eu falei que era a bolinha bem redondinha pensa numa bolinha redonda tá vamos lá vamos fazer mais até amanhã deixa eu ver uma coisa o que é isso aqui isso aqui é uma opala o que é isso o outro aí da outra pedrinha bem pequena vamos de novo olha aí só na cavocada já brilhou ali vamos botar aqui já deu um brilho brincadeira estamos chegando no fundo e eles estão aparecendo a calcedona vamos pedra botei o joelho no barro ali pegou uma azaria aí embaixo vou acelerar o processo aqui que pode chover a qualquer momento a calcedona a gente vai jogar tudo ali depois a gente vai o que é isso aqui o que é isso aqui que interessante essa pedra que eu vou ter que botar aqui pra vocês verem nessa aqui olha aqui como é que pode um pedra ficar assim para aí deixa ela vir mais pra cá e secar um pouco ó tá vendo ela parece que tem um imã no meu dedo deixa eu ligar uma luz aqui ela engraçada ela parece toda erogadinha deixa eu ver não sei se eu vou conseguir aproximar ó bem redondinho vocês não vão conseguir ver ela é bem redondinho mas parece que é toda assim ó tudo cheio de sabe? parece tudo assim tem meu dedo aqui vai ser tudo assim cheio de biquinho eu vou deixar ali depois eu vou levar vamos lá tirei aqui ó tá vamos sacudir aqui nosso negócio aí ó tem uma verde um diamante gigante tem diamante verde né aqui ó verde verde bem clarinho ó é um verde claro eu tô vendo que fora da câmera eu vejo que é verde mas aí quando eu boto na câmera aqui parece que não é verde mas é verdinho bem clarinho parece água marinha tá vendo? ó será que é água maníaca? é bem verdinho pô tem dois mosquitos brigando sendo minha cabeça você não acredita nisso? sai dois mosquitos eu vou fazer um duelo sendo minha cabeça daí rapaz depois no outro vídeo eu vou trocar esse porrete aqui que tá muito grande pro nosso negócio os diamantes são muito pequenos pra esse burro pau aqui cristalzinho tem sim tem andar com pau opa aquela é brilhante hein deixa eu ver aquela ali ó vou lavar aqui vou botando aqui em cima dessa pedra aqui é cristal eu tô empilhando essa pedrinha mas não quer dizer nada né tá vamos dar mais uma pegada deixa eu ver como é que nós temos vamos tirar mais uma achei mó verde vão chegando no fundo ali depois eu vou ver aqui se já deu uma alheia negra aqui vou ver ia fazer se depois ia juntar mas vamos fazer aqui agora depois coleta mais um pouco tem um bicho só isso ó isso aí a alheia negra tem tem andar com pau aí deixa eu ver uma coisa vamos ver se eu não consigo dar mais uma uma tarimbada tá vendo é que a começa a bater escura quase não aparece vamos lá tomar luz a gente vai ver segurei se não apareceu um orino se tudo é a alheia negra aqui é mais amarelada tá vendo e lá o contraste dela com a bater não dá pra ver direito essa alheia negra também pra nós não adianta porque ele é ouro um orino não dá pra não sei o que eu faço não teve ouro bom, então tá achamos uma pedra verde uns cristalzinhos de quartzo mas vamos continuar no próximo vídeo a gente vai continuar debaixo dessa pedreirinha de escurremassa a gente vai continuar atrás do diamante e do urino então tá deixa eu virar aqui pra gente dar tchau pra vocês então é isso aqui ó, peguei um mosquito no ar olha aqui, não é brincadeira nossa, aí caiu caras, estão assim acho que tem que passar um creme abraço a todos fica com Deus até o próximo vídeo não esqueça de inscrever eu já fiz 350 vídeos hoje me esqueci de pedir comentário like, like, like peguei esse mosquito aqui no ar não, não olha então é isso tchau